Joelhinho do Leozinho Joelhinho do Leozinho Pra trás, pra trás, todo mundo vai pra trás, pra trás Se eu canto você dança, bem no miudinho Pra quem não me conhece, o meu nome é Leozinho Eu canto pra você, você dança pro Leozinho Com a mão na boquinha, outra mão no joelhinho Ai, joelhinho, ai, joelhinho, ai, joelhinho Joelhinho do Leozinho Ai, joelhinho, ai, joelhinho, ai, joelhinho Tá bem quentinho, tá bem quentinho Vai, vai, joelhinho, vai, joelhinho Vai, 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 joelhinho Joelhinho do Leozinho Ai, joelhinho, ai, joelhinho, ai, joelhinho Tá bem quentinho, tá bem quentinho Todo mundo vai pra trás, pra trás, pra trás Eu canto, você dança, bem no miúdinho Pra quem não me conhece, o meu nome é Léozinho Eu canto pra você, você dança pro Léozinho Uma mão na boquinha, outra mão no joelhinho Ai, joelhinho, ai, joelhinho Tá bem quentinho, tá bem quentinho Ai, joelhinho, ai, joelhinho Joelhinho do Léozinho Tá bem quentinho, tá bem quentinho Lezoso E aí novinhas, aprenderam a dançar o joelhinho do Leozinho? Que loucura, já pegou Valeu turma E aí